A doença de Croix é uma inflamação crônica do trato gastrointestinal que pode afetar todos os órgãos do sistema, mas, na maioria dos casos, aparece entre a parte inferior do intestino delgado e o intestino grosso. Sintomas O principal sintoma da doença de Croix são os períodos de diarreia intensa que podem ou não ser acompanhados de sangramento retal. Cólica abdominal, perda de apetite e emagrecimento são sinais bastante comuns. Febre baixa persistente, gases em excesso, necessidade de evacuar com urgência, cansaço excessivo e manchas vermelhas na pele também são sintomas que podem estar relacionados com a condição. Diagnóstico O diagnóstico da doença de Croix depende da avaliação dos sintomas e de uma série de exames clínicos e laboratoriais. É preciso investigar o indivíduo para descartar as hipóteses de outras doenças e, então, se chegar ao diagnóstico, já que alguns sintomas da doença de Croix e até mesmo eventuais evidências físicas, como fissuras no intestino e no ânus, também podem estar relacionados a outras condições de saúde. Tratamento A doença de Croix não tem cura e, portanto, após o diagnóstico inicia-se um acompanhamento constante ao paciente, que deve levar em consideração tanto as possibilidades de tratamentos medicamentosos quanto o de mudanças de estilo de vida que melhorem sua saúde e bem-estar. Com acompanhamento e uma atenção constante à saúde, é possível levar uma vida normal.